Pizza continua ficando cada vez mais barata no padrão Bitcoin. Então aqui Michael Saylor com suas pizzazinhas, né? Por que estamos falando disso hoje? Porque há 14 anos, Lazo Hanyex pagou 10 mil bitcoins por duas pizzas do Papa John's. Hoje esses 10 mil bitcoins valem em torno de 700 milhões de dólares em reais, 3 bilhões e meio de reais. A pizza mais cara do mundo com certeza. Na época não valia nada e vamos falar sobre isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. Há 14 anos, há 14 anos, esse rapaz queria comer pizza. Ele falou, quero pagar pizza com Bitcoin. Alguém manda na minha casa esse negócio aqui. Vamos entender essa história nesse exato instante. Então aqui, Bitcoin e Pizzadei, conheça a história por trás da comemoração. No dia 22 de maio de 2010, um evento ocorrido na Flórida mudou o rumo da história financeira global. Foi quando um homem normal chamado Lazo Hanyex decidiu fazer aparentemente algo banal, comprar duas pizzas. Mas o método que ele usou para pagar a pizza foi o que revolucionou a história mundial. Ele escolheu pagar com Bitcoin. Até então ninguém utilizava bitcoins. E o legal é que aqui, quando vocês entram no Bitcoin Talk, é um fórum do próprio Bitcoin. Satoshi Nakamoto postava aqui, conversava aqui. E Lazo Hanyex, ele postou o seguinte, eu vou pagar 10 mil bitcoins por um par de pizzas. Pode ser duas pizzas grandes, porque eu gosto que sobre para o próximo dia. Eu gosto que tenha sobras, né, para comer depois. Você pode fazer a pizza você mesmo e trazer aqui na minha casa, ou pedir essa pizza para entregar na minha casa. Mas eu quero que chegue na minha casa. Não interessa o que vai acontecer. Eu gosto de cebola, pimentão, salsicha, calabresa, né, talvez algo nesse sentido. Então, ele só não gosta de coisas estranhas, como molho de peixe em cima, alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer uma pizza, ou você pode comprar em algum lugar e mandar entregar aqui na minha casa. Não estou nem aí. Se você fizer isso, eu vou te dar 10 mil bitcoins. Ele também gosta de pizza de queijo. Pode ser mais barata, não tem problema. Só mandar aqui, se você estiver interessado. Diga, me diga aí, a gente pode trabalhar em um acordo aqui. Muito obrigado, Laszlo. Isso aqui foi no dia 18 de maio de 2010. Aí os dias foram passando, os dias foram passando. Ele postou até o endereço dele, vejam só. Ele não tinha nem medo de passar o endereço dele, o cara com 10 mil bitcoins. Mas na época o bitcoin não valia exatamente nada, né? E aí o tempo foi passando e ele ficou até bravo. Olha só, dia 21. Gente, então quer dizer que ninguém vai comprar uma pizza para mim? Eu estou oferecendo muito pouco para você. Na época, pessoal, o bitcoin, esses 10 mil bitcoins valiam em torno de 41 dólares, né? 10 mil bitcoins valiam 41 dólares. Ou seja, 4 centavos ou nem isso valia um único bitcoin. E o tempo passou, alguns dias se passaram e ele conseguiu chegar em um acordo. Eu gostaria de dizer a vocês que eu cheguei a um acordo pelas pizzas. Aí ele mandou a foto. Thank you, Jerkos. Jerkos foi a pessoa que mandou a pizza na casa dele. Então vamos ver aqui. A pizza de fato chegou na casa dele. Aqui a pizza chegou na casa dele. Ele comemorando com os dois filhos, né? Um filho desesperadaço, esperando a foto ser batida. Na época, certamente, o telefone não era tão rápido quanto é agora. Louco para pegar esse pedacinho de pizza, até com a camiseta. Eu amo pizza. Então essa foi a primeira vez na história em que uma negociação aconteceu com o bitcoin. Talvez outras tivessem acontecido, mas essa se tornou a mais importante. Pois foi no fórum, o bitcoin talk, houve uma negociação e estabeleceram um preço justo para o bitcoin. Agora o bitcoin pode ser trocado por outra coisa. 2010, galera. 2010 ninguém falava de bitcoin. Ninguém queria nada. O bitcoin, ele valia esses 10.041 dólares. Então é um negócio muito bom. Porque as pizzas aqui valiam 25 dólares. Então você estava ganhando muito dinheiro. E ele não estava nem aí. Ele simplesmente queria gastar esses bitcoenzinhos. Dar um certo valor. Porque ele era um minerador. Então ele minerava bitcoin e ia acumulando e fez essa transação. Olha só que transação interessante. Quando a gente observa os fluxos, né? Então aqui, os UTXOs, 150 bitcoins e tudo mais. 250. Então ele tinha muito endereço. Ele de fato enviou os 10 mil bitcoins. E ainda pagou uma taxa para o minerador. Uma taxinha até elevada, hein? 4.191 satós. Pagou em excesso aqui. Então ele enviou de fato os 10 mil bitcoins para essa pessoa, né? Para o Jerkos. Então, ele era um minerador. Na época, ele fez essa coisa aqui revolucionária. Até perguntaram a ele. Gente, você trocou aí 10 mil bitcoins por duas pizzas, né? Depois de muito tempo. Então você se tornou a pizza mais cara da história. E no próprio ano de 2010, o bitcoin já começou a disparar de preço. Mas ele disse que ele poderia ter pago 100 milhões em uma pizza se isso de fato acontecesse hoje. Ele queria gastar o bitcoin e não tinha valor à época. Então ele foi a primeira pessoa, um visionário na minha opinião, que deu valor ao bitcoin. 3 bilhões de reais foram pagos em apenas duas pizzas, né? O que é bem interessante. E o cara continua morando na mesma casa hoje. Ele está lá na Flórida e tudo mais. Certamente ele tem mais bitcoins escondidos, mas continua vivendo sua vida normal. É uma pessoa bem, bem interessante. Então vamos lá. A gente já viu aqui que essa transação realmente aconteceu. Foi há 14 anos, né? Então aqui nesse bloco. Só teve a transação dele nesse bloco. Teve a transação Coinbase. Mais uma transação que foi justamente essa. E enviou esses bitcoins para o Jerkos. E o Jerkos nem morava na cidade dele. O Jerkos pegou e ligou no Papadominus, uma rede de pizzaria lá dos Estados Unidos. E disse, rapaz, rapaz, simplesmente mande essas pizzas na casa desse rapaz aqui que eu estou negociando. Então entrega lá. E passou o número do cartão de crédito dele. E aí fizeram a negociação. Então o Jerkos pagou com o cartão de crédito a pizza lá no Papadominus. E entregou ao Laszlo. E o Laszlo enviou o Bitcoin para o Jerkos. Então o Jerkos fez uma boa transação aí. Ele gastou 25 nas pizzas e ganhou 41 dólares em Bitcoin, né? Voltando ao Bitcoin Forum aqui. A gente atingiu o marco com essa troca, né? O Bitcoin realmente sendo utilizado para fazer alguma coisa. E aí as pessoas elogiando. Seus filhos são bonitinhos. Mas esse na tela, veja. O rapaz, já em agosto, falava o seguinte. Foi um bom negócio, hein? 600 dólares em uma pizza. Nossa, minha nossa. Então, passados alguns meses, o Bitcoin já estava valendo um pouco mais. O que era 41? O Bitcoin foi acima de 10 vezes em alguns meses. Só que chegando em novembro, vejam só. Uma pizza por 2.600 dólares. Já em novembro já estava valendo 2.600. Aquele valor de 41 dólares. Então o Bitcoin começou a disparar lá em novembro, né? Laszlo deu início aí à utilização de Bitcoin como realmente uma troca. Um ativo financeiro que realmente poderia ser trocado. E outra pessoa respondeu aqui, eventualmente essa pizza se tornará a primeira pizza de 1 milhão de dólares. Já vimos aqui que, na verdade, essa pizza já está custando 700 milhões de dólares. Em reais, 3 bilhões e meio de reais, apenas essas duas pizzas. Por outro lado, por outro lado, a pessoa que recebeu essas pizzas. O Jerkos, né? É o Jeremy. Esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui com essa barba maravilhosa. Minha nossa. Nem se pintar você consegue uma barba dessa cor. Mas esse era o Jerkos. E ele recebeu os 10 mil Bitcoins. Esse cara está a melhorar hoje? Esse cara está nadando dinheiro? Não. Por quê? A partir do momento em que ele recebeu esses 10 mil Bitcoins e o Bitcoin começou a subir. Ele simplesmente gastou 25 dólares para receber 10 mil Bitcoins. Ele foi lá e trocou esses Bitcoins para fazer uma viagem com a sua queridíssima namorada. Então ele fez uma viagem lá pelos Estados Unidos ainda no mesmo ano. Quando o Bitcoin começou a disparar. Pô, dinheiro grátis. Quem imaginaria que o Bitcoin fosse voar, disparar dessa maneira? Foi bem interessante essa história. E o querido Jerkos aqui vai continuar trabalhando o mesmo emprego, né? Jogou o Bitcoin fora. Jogou o Bitcoin fora, mas ele não sabia, né? Coitadinho. E no caso do Laszlo, que era um minerador. O Laszlo, um minerador. Ele já sabia dos conceitos de Bitcoins. Será que ele fez um mau negócio? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que Laszlo foi simplesmente um babaca? Um babaca, jogou 10 mil Bitcoins fora. Na verdade, ele trocou por pizza porque ele queria pizza. E ele não sabia que o Bitcoin dispararia de preço dessa maneira. Só que ele foi um visionário, na minha opinião, que abdicou de 10 mil Bitcoins para fazer um marco, um milestone para a história do mundo. Talvez ele nem tenha pensado que isso se tornaria essa revolução que foi. Mas ele deu valor ao Bitcoin. E ele, como minerador, tinha muito Bitcoin. Inclusive, se vocês não sabem, esse cara, ele conversava com o Satoshi Nakamoto lá no Bitcoin Forum, trocava até e-mail. E ele foi a primeira pessoa a descobrir que uma GPU minerava mais rápido do que a CPU. Então, ele já estava na frente dos outros, né? Hoje a gente não consegue minerar com GPU Bitcoin. Hoje minera com as ASICs, né? As placas específicas para isso. Então, você tem computador específico para minerar Bitcoin. Mas, na época, como não tinha ninguém na rede, você minerava no seu próprio computador. Ele descobriu que minerar com GPU era mais eficiente. E aí, a eficiência foi aumentando, né? Então, parabéns aí ao Laszlo que fez essa coisa acontecer no mundo e tornou essa data comemorativa o dia da Pizza Day. Duas pizzas por 10 mil Bitcoins. A pizza mais cara da história. Minha, minha nossa. Deixa um like aí, meu querido amigo. Outra coisa. Se você quiser aproveitar e ganhar um descontinho em pizza, Olha só. Aqui a CoinEx, patrocinadores do canal, está fazendo uma promoção também. Compre Bitcoin com 50% de desconto. Em comemoração ao Bitcoin Pizza Day, eles vão fazer aí um Compre Bitcoin com 50%. Como funciona? Como funciona? Então, no dia 24, né? Estará disponível daqui a um dia e nove horas. Você se cadastra aqui no link. Então, você tem que utilizar a corretora CoinEx. Tem um link aí na descrição e tem um QR Code para você se cadastrar aqui na corretora. E eles vão sortear essa quantidade de Bitcoin aqui. Isso aqui são 15 mil dólares, né? E 1.500 pessoas serão vencedoras. Aqui, número de participantes, zero ainda, porque ainda não abriu. Quando liberar as assinaturas, você clica aqui para assinar. Vai começar a aparecer a quantidade de pessoas. Se 1.500 pessoas se inscreverem e tem 1.500, todo mundo vai ganhar aqui. Não é muito dinheiro, não é muito dinheiro, mas é um prêmiozinho. Então, 15 mil dólares serão sorteados e você vai poder comprar essa quantidade aqui de Bitcoin. É pouco, deve ser o quê? Em torno de 10 dólares em Bitcoin. Mas você vai comprar com 50% de desconto. Você vai comprar com 50% de desconto essa quantia. Não vai ser um monte para todo mundo. Então, o preço atual do Bitcoin é esse. Aí você vai pagar 50% mais barato e vai adquirir o Bitcoinzinho, né? E aí você vai fazer isso daqui. Só que tem algumas características para você participar também. Você tem que ter ativos na plataforma acima de 100 dólares. Então, eu já tenho essa quantidade. Eu tenho que ter feito transações na plataforma nos últimos 30 dias. E antes de começar o evento, pelo menos 100 dólares também. Então, entra na corretora, deposita 100 dólares, troca o SDT por Bitcoin, volta para o SDT se você não quiser Bitcoin. Pronto, já está apto a participar, faz a assinatura. Quando liberar, então vai durar 3 dias aqui, quando liberar as compras, você faz a sua compra. Se você entrar no sorteio e ganhar aqui, né? Você compra o Bitcoin com 50% de desconto. Não deixe de conferir essa promoção na CoinEx. 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 O que é isso?